E aí pessoal, beleza? Estou de volta no Mortal Kombat. Estou aqui na minha conta que está incrível. E tem pacote novo ativo no Mortal Kombat, na loja e com desconto. Vamos fazer o seguinte, vamos para a loja para comprar pacotes, sim. Mas antes, vou deixar um salve aqui para KLNFF. Salve mano, tamo junto. Beleza, esse jogo incrível que é o Mortal Kombat, cada vez melhor. Pacote do Freddy Krueger por 320 almas. Vamos comprar bastante, tá? Com 20% de desconto, ou seja, diminuiu 80 almas. E eu tenho todos os personagens de ouro no X. Mas agora, vamos abrir os pacotes sem perda de tempo. Já conversamos muito. Vamos para o pacote que está interessante. 4% de chance de Freddy e 10% de personagem de amante. O valor e o preço está consideravelmente... Está... Está... Não está tão... Baixo as chances. Tem ponta. Tem ponta. Primeiro diamante. E um diamante no X. Olha Pedro. Diamante na fusão X. Primeiro pacote. Mais um personagem de diamante na fusão X. Para minha conta. Esse pacote está muito bom. Esse sim, vale a pena abrir. Por quê? Letterface é um personagem muito bom. Freddy. Freddy é um personagem muito bom. Pacote está com desconto. A chance está alta. E para mim, vale a pena comprar. Está chovendo. Mas vamos continuar abrindo pacotes. Agora, ponta. Tem ponta. Mais uma ponta. Mais um diamante. Isso. Olha isso. Aí Pedro. Mais um diamante. Dois diamantes seguidos. Esse pacote. Esse sim. Muito lindo. Olha só isso. Perfeito. Dois diamantes seguidos. Logo de começo. Esse é o pacote que eu vou invertir. Ainda vão vir muitos pacotes interessantes para o final do ano. Tem um pacote do dia dos mortos que também vai estar próximo de chegar. Mas esse pacote aqui vamos investir ponta. Não tem ponta. É personagem de ouro. Com certeza. Personagem de ouro. Certo. Por enquanto nós estamos na vantagem. Dois personagens de diamante. E um de ouro. E agora mais um personagem. Mais um pacote. Com certeza. Deixem um like pessoal. Estamos abrindo o pacote do Fred. Se eu deixar ele com a fusão bem evoluída. O meu está na fusão 3. E olha que eu nem tinha ele antes da torre. Ganhei um na torre. E dois em pacote. Três em pacote. Ele. É uma arma importante. Para lutar nas torres. Se souber usar ele. Da melhor forma. Fred Kruger. Um, dois, três. Fred vai te pegar. Pacote do Fred. 10% de chance de diamante. Vamos lá. Sem ponta. Revela tudo. Johnny Cage. Combate. Vamos abrir. Continuar abrindo esse pacote. Vamos abrir. Bastante pacote nesse vídeo. Bastante. Bastante. E. Vai ter mais promoções. O final de ano. Está repleto de promoções. O que não teve de promoção. No meio do ano. Vai ter agora no final do ano. Aproveitem. Use as suas almas. Com sabedoria. As almas. Como o nome já diz. É precioso. As suas almas. Por isso. Gaste com cuidado. No pacote certo. Para você evoluir bem. Os seus personagens. Não é a toa. Que agora. Estou gastando. Todo o investimento. Que eu tive. Das minhas almas. Em pacotes. Com desconto. Vale muito a pena. Abrir esse aqui. Por que. Quando vem personagem de ouro. O prejuízo é pequeno. Eu estou com. Todos os personagens de ouro. No x. Aí a revenda. Diminui o gasto. Para. Trezentos. Duzentos e setenta almas. E quando vem um diamante. Como esse. Olha Pedro. Mais um personagem de diamante. Cano ou diamante. Mais um pacote. Com certeza. Deixem um like pessoal. Porque. Se você deixar o like. Eu trago mais vídeos. Desse tipo. Principalmente de abrir um pacote. Aí sim. Mais um diamante. Não. Personagens de ouro. Kintaro. É. Vamos lá. Continuar. Abrindo esse pacote aí. Que está difícil abrir. Estou tentando abrir. Mas. Já pausei o vídeo. Três vezes. Para. Resolver um problema ali. Outro personagem de ouro. Trayborg. Vai. Vai ficar com a minha mão. Esse pacote vai ficar apenas um dia. Um dia? Disponível na loja. Depois vai embora. Preciso muito desse. Fred. Google. Outro personagem de ouro. E agora? Não está saindo mais. Saíram. Três diamantes. E depois não saiu mais. Não saiu mais. Vamos. Está demorando abrir o pacote. Está demorando. Abril. Sem ponta. Sem ponta. É ouro. Baraca. Baraca. Que que é isso? Parece barata. Hã? Olha a barata. As suas almas. Você deve investir. Bem. No pacote específico que você está buscando. Tem que ter. Um pacote. Tem que ter. Sabedoria. Porque está vindo muitos personagens. Muitos pacotes com desconto. Aí você tem que saber qual é o que você vai comprar. Se você comprar e tem a mesma coisa de almas. Como chegou o pacote do Jason? Depois chegou do Fred. Eu sou. O próximo vai ser do Letterface. Letterface. Abalo Tremor. Só chegou. O Letterface já chegou. Não chegou. Já. 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 Chegou. Bastante. Bastante pacote. Estou gastando bastante almas. Abrindo esse pacote. Não está saindo mais diamante. Mais um diamante. Mais um diamante. Mais um diamante para a coleção. Seria muito bom se esse pacote saísse noob cybot. Mas eu sei que não sai. Mas. É. Fred. Mais um Fred para a coleção. O meu está no nível 7 ainda. Vai aumentar bastante status e atributos. Está no nível 3. Não está no 7 não. Nível 7 de level. Tem um level aqui. E tem um fusão. São duas coisas diferentes. Fred e pesadelo. Vamos continuar. Sai da minha perna. E agora. E agora. Continuar abrindo esse pacote. Mais um pacote. Mais um pacote. Sem ponta. É de ouro. Com certeza. Como de sempre. Baraca. Mas vamos abrindo freneticamente. Sem parar. Está demorando a abrir. Abriu. Sem ponta. É personagem de ouro. Ninguém está te vendo lá. Você fica para cima. No alto. Você fica lá no alto. Mais um pacote. Mais um pacote. Vamos abrindo. Sem ponta. Que isso. Esse Fred. Eu vou deixar no X. Está muito fácil. Deixar ele no X. Será que dá para encaixar ele na equipe. Com Scorpion. E com Liu Kang clássico. Essa equipe. Será que fica. Top. Para derrotar na torre. Vamos agora. Pulando tudo. Mais um pacote sem ponta é ouro. Mais um pacote sem ponta é ouro. Johnny Cage. E agora? Muitos pacotes. Sem ponta é personagem de ouro. Vamos deixar ele no X nesse vídeo. Nem que o vídeo demore 30 minutos. 40. Mas nesse vídeo. Vai ficar no X. Ponta. Mais um diamante. Cano. Puta. 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 Cano. Fusão 8. Fusão 8 cara. O Cano 2. Máluco 2. Fusão 8. Esse pacote com certeza. Vale muito a pena para você investir. E aqueles. Todos os personagens. Que já estavam bem encaminhados. Que eu deixei. Durante o ano inteiro. O Rappi Tyler. A Milena. A Kitana. O Cano. Todos os personagens. Que ficaram evoluindo. Agora eles vão completar. E ficar no X. Com certeza. Mais uma ponta. Mais um diamante. É. Mais um diamante seguido. Vale muito a pena investir nesse pacote. Oh. Olha isso. Kitana. Dia dos mortos. Olha o dia dos mortos aí. Dia das bruxas. Valendo a pena. Tá muito bom esse pacote. Tá saindo muito diamante. Esse você pode investir. Hello Halloween. Sem piedade. Com certeza. Hello Halloween. Esse vídeo vai ficar top. Revelar tudo. Personagem de ouro. Liu Kang. Vamos para o... Próximo pacote. O que será que vem agora? Muito bom. Agora sim eu posso... Ponta. 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 Não tem ponta. Personagem de ouro. Personagem de ouro. Ninguém está te vendo. Você fica aí no alto. Mais um pacote. Ponta. Não tem ponta. Eita. Era diamante. Só que revenda. Eu já tenho esse no X. Por isso que veio sem ponta. Mas... A revenda foi mais alta. Ou seja... Esse pacote saiu a 220. 220. 226 por aí. Isso aí. Mais. É isso aí, pessoal. Tudo vai ter que convide agora, né? Ponta, ponta. Sem ponta. Pode ser personagem de revenda? Sonia Blade. Personagem de ouro. É personagem de ouro, mas é meio bom, mas é meio ruim, meio... Ela é top, mas... Infelizmente... Já tenho ela no X. Você quase tem todos. Esse é um dos melhores pacotes. Mas tem quase todos os personagens de X. Todos. Todos. Mais um pacote. Vem. Vem diamante. Sem ponta. Não é diamante. Escorpião. Esse pacote vai ficar apenas um dia. O quanto você vai aproveitar esse pacote? Você vai gastar muito? Vai gastar pouco? Deixe seu comentário. Para todas as pessoas que olharem o comentário. Ter uma noção. E aí elas vão saber. Vou gastar tanto. Não vale a pena? Vale a pena? Não sei. Vamos ver. Na prática. Kung Jin atirador. Personagem de ouro. No meu caso. Para mim ele vale a pena. Porque. Faltam muitos personagens de ouro. Para ficar na fusão X. Além disso. O Fred. É importante. E eu tenho muita alma. Todos os meus ouros estão no X. Logo esse pacote se torna viável. Se torna aconselhável abrindo a minha conta. Fechando o pacote. Está abrindo a sua conta. Está abrindo. Fechando o pacote então. Fechando o pacote. Vamos fechando o pacote agora. É. E agora? Está faltando o diamante. Melhorando a sua conta. Está precisando de voltar a vir os diamantes. É melhorando a sua conta. Cadê os diamantes? Cadê os diamantes? Onde que eles estão? Onde que tu estão diamantes? Fred. Onde que tu está? Cadê os diamantes? Onde é o diamante? Tu está na sua casa? Cadê os diamantes? Diamante. Tu está na sua casa. Mais um pacote. Cadê as pontas? Que isso? Já foi mais de 10. São de personagens de ouro. Vamos continuar. Porque está saindo 10 pacotes a... 2.700 almas. É melhor do que 4.000 almas. Ou não é? Sem ponta, personagens de ouro. Kitana. É a Kitana mesmo. Cadê o Fred? Vamos, Fred. Volta. Vem, Fred. Sem. Dois minutos de vídeo. Nada. Já foi em 12 minutos. Só nesse terceiro vídeo. Vou ter que juntar com os dois primeiros vídeos. É muito pacote. Vai ficar longo esse vídeo. Eu estou aparecendo, gente. Parece que tem ponta. Tem não. Sem ponta. Esse vídeo vai ficar longo. Mas... Vai valer a pena. Vai valer muita pena. Muita, 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 muita. Gastando em pacotes do Fred Kruger. Um dos melhores pacotes, na minha opinião. Na... No meu caso, né? No meu caso. Pode ser que venha um pacote mais interessante no seu caso. Depende de como está a sua conta. Vai vir muitas promoções ainda. Final de semana, pessoal. Está chegando sábado, domingo aí. Que vai ser muitas promoções ativas. E aí? O quanto você vai aproveitar? Quantas almas você tem? Vem a ponta. Está havendo mais nenhum diamante. O que é o que eu falei? Está vindo? Não. Mas vamos continuar. Com certeza. Sem parar. Mais um pacote. Ré. Está enchendo de um monteio. 89k de almas. 80 mil, Catião. Sem ponta. Mais um pacote. Personagem de ouro. Se não sai mais nada, pessoal. Aí é o bug do jogo que não está dando mais personagem. E eu vou abrir em outro horário. Porque pela porcentagem, com a 12% de diamante. Era para estar saindo. Já foi mais de 20. 30 pacotes. Sem vindo em nada. É bug do jogo. Aí eu abro pacotes em outra hora. Então é isso, pessoal. Último pacote. Outro horário eu abro. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Valeu. Falou. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.